Pois bem, Viva Mais, Viva Melhor, isso valeu para 2021 e vai continuar valendo para 2022. Essa é a intenção da Secretaria Municipal de Saúde aqui do nosso município. E esse projeto é tocado aqui em Matão pelo Jean, que é o diretor de postos, né Jean? Fazer um balanço das ações, e foram muitas ocorridas em 2021, né? Sim, as ações do Viva Mais, Viva Melhor agora nesse ano foi fruto de uma conquista, que a gente retomou os trabalhos, as ações voltadas às unidades de saúde, nas USFs. A população aderiu com sucesso, conseguimos atingir a nossa meta, e com certeza agora em 2022 a gente vem aí novamente com novidades, né? O Viva Mais, Viva Melhor, ele cresceu. Começamos em janeiro já com janeiro branco, vamos falar um pouco de saúde mental, é o mês que a gente trata isso, junto a isso vem novidades, provavelmente até fevereiro ou março a gente vai estar com dois consultórios móveis nas unidades com o Viva Mais, Viva Melhor. Como eu disse, a proporção ampliou tanto que a gente vê a necessidade agora de um novo formato de trabalho, né? Com mais pessoas, com mais atendimento, e isso voltado direto à população, e a gente quer estar onde a população está. Nesse conceito de estar onde a população está, né? Aquelas ações que foram feitas nas ruas, principalmente aqui no centro, né? E também lá na Feirinha do Bosque, né? Isso. A Feira do Bosque foi o nosso principal alvo, porque a gente sabe o número de concentração de pessoas que passam por lá todos os domingos. Fora isso, a gente fez as atividades no centro da cidade, em outros locais que foram chamados. O instrumento que a gente utilizou, ele estava à disposição da população. Onde chamava, a gente estava lá. Então, a gente fez campanhas, a gente fez campanhas nas unidades, a gente participou dos eventos, a gente esteve no centro da cidade, a gente fez Feira do Bosque, que, como eu disse, foi o nosso principal contato com a população. E nós estamos aí. E, como eu disse, em 2022 vem muita novidade. Jorge, em 2021 foi um ano também atípico, né? Mas, enquanto se falava da Covid, né? Muitas ações foram tomadas, né? Paralelamente ao cuidado também com a Covid, que foi a vacinação. A dengue, tivemos poucos casos de dengue em 2021, né? Sim, graças a Deus foi um trabalho voltado também com a recuperação dos arrastões, que estava há bastante tempo parado devido à dengue, devido ao Covid. Tivemos pouquíssimos casos de dengue, inclusive um só de chikungunya, mas era importado, não era ainda na nossa região. Então, todos esses frutos que nós estamos colhendo hoje é do nosso trabalho que foi feito com os arrastões. Estamos agora entrando aí numa época bastante chuvosa. Essa preocupação persiste, né? Com relação aí à prevenção da dengue. Sim, o Faro, que é o diretor da vigilância, responsável por isso, né? Ele, com certeza, vai continuar com as ações voltadas aos arrastões, com mais intensidade agora nesse período de chuva. Lembrando toda a população que é importante, a parte dela também, porque é através dela que a gente conhece, consegue chegar nesse resultado, porque elas têm que ter consciência, né? Não deixar nenhum material que acumule resíduo de água. Então, a gente precisa entender que cada um tem que fazer a sua parte. Nós, como saúde, estamos à disposição e a população nos ajudando sempre. Por aqui, entre as novidades, você citou meio aí de passagem, né? Essas duas unidades móveis. Dá para dar um spoiler, mais ou menos, do que será isso? Então, são duas unidades móveis. Provavelmente, uma vai ser a odontológica, que já está sendo licitada para a compra. E a outra é uma unidade médica, onde a gente vai ter um médico atendendo também lá. Então, vamos ter um consultório dentro de uma unidade odontológica e um consultório médico dentro de uma outra unidade móvel para ser atendida da população. Os investimentos estão sendo feitos, né? Sim, sim. Como eu disse, foram frutos do trabalho desse ano. A população foi muito bem atendida, posso dizer. E o que foi oferecido, a população recebeu de bom grado. A população estava precisando muito disso. 2022 promete, então? 2022 promete. É o trabalho, né? É. Viva mais, viva melhor. E a gente vai estar aí com novidades.